Olá, queridos! Então, um aluno meu de Portugal pediu para eu falar a respeito de o que Deus, quando eu pedi, vai, socorro, falou para mim. Então, vamos lá, o que Deus falou para mim? Essa história é uma história muito interessante, porque eu estava num momento muito forte da minha vida, onde eu realmente não sabia mais para onde ir, para onde olhar, o que fazer, estava desesperada. Eu sentia que a vida estava confusa, porque eu já tinha alcançado tantas coisas na vida, e naquele momento eu não estava sabendo para onde olhar, para onde ir, o que fazer. Eu tinha uma filha, eu era satisfeita nesse sentido, eu tinha tido sucesso na minha profissão, eu era uma pessoa realizada em vários aspectos da minha vida, mas não estava realizada por dentro, não me sentia realizada por dentro. E, realmente, eu repeti à noite umas afirmações muito belas, que uma amiga me deu, de Saint-Germain, que é a luz violeta da transformação. Vocês devem conhecer, se não conhecem, não é religião. É uma inteligência divina, muito bela, de transformação. E eu peguei aquele caderninho da luz violeta, e achei linda que aquelas afirmações não tinham nada de nenhum aspecto religioso, mas afirmações belíssimas, que reafirmavam quem eu sou. Eu vou dar um exemplo para vocês da oração, que eu achei lindíssima, foi uma das que mais me tocou e que eu nunca esqueci, que é a do perdão. Então, ela era assim. Ela é assim, eu repito essa afirmação até hoje. Eu sou o perdão a atuar aqui, todas as dúvidas e medos expulsando, libertando os homens para sempre, com asas de cósmica vitória. Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora, a toda vida e em qualquer parte. Eu me inundo com a graça do perdão. Eu sou o perdão a atuar aqui, todas as dúvidas e medos expulsando, libertando os homens para sempre, com asas de cósmica vitória. Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora, a toda vida e em qualquer parte. Eu me inundo com a graça do perdão. Eu sou o perdão a atuar aqui, todas as dúvidas e medos expulsando, libertando os homens para sempre, com asas de cósmica vitória. Com pleno poder eu invoco o perdão a toda hora, a toda vida e em qualquer parte. Eu me inundo com a graça do perdão. Eu peço e comando que este apelo seja atendido com a rapidez do relâmpago, pela luz do grande sol central. Então vocês veem, é uma afirmação belíssima, belíssima. E eu senti isso muito forte no meu coração. E esta e mais algumas outras, eu... Eu afirmei com muita força antes de dormir e sonhei com Deus. Literalmente Deus veio me dar uma resposta. Eu nunca tinha acontecido isso comigo. Eu sonhei que Deus apareceu nos céus, da forma que eu entendia Deus naquela época, com os anjos enormes do lado. E eles desceram e vieram falar comigo. E eu não me lembro absolutamente nada. Está aí a resposta para o meu aluno. Eu não me lembro o que Deus me falou. Nada. Ficou tudo no meu subconsciente. A única coisa que eu me lembro era amarelo. E amarelo foi o início de toda a minha caminhada de volta a mim mesma. Foi onde, daí a pouco, um mês ou dois, apareceram professores de balanceamento de chakras. O Felipe e a Viola, eu até trouxe eles para Minas Gerais. Eles vieram, trouxeram esse trabalho do Martin Proffman para o Brasil. E foi lindo isso. É muito tempo atrás. Eu sei que isso começou toda uma caminhada de volta para mim mesma. E depois disso, foram aparecendo, de novo e de novo, alguma coisa que me chamasse a atenção, que meu coração falasse, nossa, eu tenho que dar uma olhada para isso, o que está acontecendo aqui. E aprendendo cada vez mais a meu respeito, cada vez mais quem eu sou. Então, qual é a resposta? Por que eu quero falar aqui para você? Que Deus não vai bater na porta e você vai abrir a porta. Ele fala, ô minha filha, você me chamou? Não é assim que Deus conversa com a gente. Não é em palavras mentais, como a gente entende uma conversa de alguém, de uma pessoa para outra pessoa. Mas é na sutileza. São sinais, são um saber profundo, uma dica. De repente, você aparece um curso bem dentro daquilo que você está precisando, um aprofundamento, ou algum mestre. De repente, você... Eu conheço muita gente que fala assim, Silvana, nossa, eu estava desesperada, sem saber o que fazer. E de repente, você apareceu na tela e eu cliquei e... Nossa, minha vida mudou. Depois que eu estou escutando as suas palestras, está tudo bem mais fácil. Eu estou praticando o que você ensina e tem me ajudado muito. E olha, gente, nem a gente que está fazendo o curso, não, tá? São pessoas que estão vendo no YouTube as palestras, ou os minicursos gratuitos. Nem a gente que está aprendendo a teccer cura quântica, esse método que eu ofereço online. Que você pode aprender comigo, em aulas gravadas para você, e que é um treinamento pessoal fantástico. Ou então você ensina, é ensinado, aprende comigo, passo a passo, aplicar uma cura em você mesmo, numa outra distância. Nem isso. Pessoas que realmente me acharam no YouTube, estão assistindo todas as palestras que eu coloco lá, gratuitas para você, todos os ensinamentos que tem ali. E pediram e viram, olharam. Olharam. É uma palavra que um amigo fala, é um texto que você lê. Até mesmo nesse silêncio, você sente profundamente em você. Então, o que Deus falou para mim? Olha para dentro. Foi isso que Deus falou para mim. Porque eu só lembro de tudo que foi falado, dessa palavra amarelo. E quando eu fui nessa feira, era uma feira esotérica, que eu nunca tinha ido na época, eu não tinha essa história comigo. E eu fui lá e estava passando assim, estava com a minha filha, de carrinho, bebê, e passando por um pessoal que estava falando dos chakras, e de repente a pessoa falou, e o chakra, o terceiro chakra, a cor é amarela. E na hora que ele falou amarela, os sinos em mim tocaram. E algo em mim ficou muito aceso. E eu percebi uma mudança dentro de mim, e a partir daí eu comecei a me interessar, me interessei de fazer o curso, fiz o curso, e aprendi muito a meu respeito, e fui aprendendo cada vez mais a meu respeito, e essa caminhada me levou para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, e me levou até onde eu estou agora. Então, o que eu entendo que Deus falou para mim? Olha para dentro. Olha para dentro. As respostas estão dentro de você, no silêncio da mente. As respostas estão em você se aprofundar. Oxo, hoje, falou para mim, muito lindo, muito lindo. Primeiro, para você subir, você tem que descer, tem que olhar para dentro, aprofundar em você. Quanto mais fortes forem as suas raízes, mais altos vão os galhos dos seus braços em direção ao céu. A árvore só pode realmente ser uma árvore enorme se ela tiver boas raízes. Então, não adianta a gente querer curar as coisas, compreender as coisas, viver uma vida linda, preenchida, maravilhosa, se não estivermos dispostos a nos autoconhecer, a nos conhecer a nós mesmos, a ver quem é que somos, o que está acontecendo aqui, o que a gente aprendeu, o que estamos sentindo. Não é o que eu penso a respeito das coisas, é como eu me sinto. É nessa respiração que você vai se autoconhecer. Esse é um bom começo. É conhecendo o seu aparelho, é sabendo o que é o corpo, o que é a mente, como acontecem as emoções, o que está acontecendo. Isso tudo que eu penso, isso realmente sou eu? O que eu penso e que estou vivenciando realmente veio da minha escolha? Olha, Deus falou para mim, olha para dentro, olha para dentro. E olhar para dentro é fechar os olhos, para fora. É olhar para a respiração, é acalmar a mente, não dando atenção para ela. É ficar curioso, se a casa está bagunçada, eu sou a dona da casa, eu olho para dentro. não estou dando conta, eu peço ajuda, eu peço ajuda, eu acho ajuda. Ah, eu não tenho dinheiro, olha, não existe uma pessoa nesse mundo que não tenha como se autoajudar. E quando ela realmente quer, as coisas acontecem, que seja aulas gratuitas, um amigo, quando você realmente quer, você pede ajuda. É por aí, tá? Olha para dentro, foi o que Deus falou para mim. Volta para casa, volta para casa. Se você volta para casa, que é dentro de você, você vai ver que não tem nada de escuro lá dentro, não, que toda a luz da sua consciência ilumina qualquer escuridão da inconsciência lá dentro. E olhando para dentro, a gente traz aquele amor que está faltando, aquela atenção, aquela consciência que está faltando, e que está fazendo, nos fazendo crer, ser menos do que o amor, do que a felicidade, do que a consciência pura, do que divino. Então, foi isso que Deus falou para mim. Olha para dentro. E esse olhar para dentro não para, tá? Quanto mais você olha, mais você olha, mais você olha, infinitamente aprofundando em você mesmo, infinitamente subindo aos céus, ao universo, ao cosmos. Olha para dentro. É isso. Gratidão por eu poder falar. Eu falando com você, eu me ouço. Eu falando com você, eu me sinto extremamente tocada. E sei pela minha experiência. É isso. Estou aqui agora, olhando para dentro, olhando para mim. É isso. Olhando para mim, eu te vejo melhor. Olhando para mim, a minha visão do mundo fica mais clara, mais cristalina, mais divina, menos influenciada por todos os pensamentos a respeito da vida e do mundo. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, boa reflexão. E mais uma vez, não acredita em nada do que eu falar. Reflete. Olha se eu tenho razão. Olha para dentro e vê. Vê se eu tenho razão. Este é o único lugar em nós. Em nós é o único lugar que podemos realmente influenciar alguma coisa. Tá? Não tem nada para ser mudado, só tem para ser visto. Visto por nós, pelo nosso coração, pela nossa respiração, pelos nossos olhos do coração. O amor cura e os olhos do nosso coração cura. É verdade. Tá bom? Um grande abraço para vocês, um bom dia, boa reflexão.